Música São 7 horas e 6 minutos e estamos de volta aqui no Manhã no Ar e vamos direto lá para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Márcio Azevedo acompanha desde as primeiras horas da manhã a desocupação completa do prédio, não é isso Márcio Azevedo? Quais são as informações? Todos os presos já estão dentro dos veículos que vão participar do comboio de deslocamento? Sim Dani, já estão todos alojados dentro das viaturas nesse momento veja que o trânsito aqui, olha, a vinda de 7 de setembro já foi bloqueado porque já vão começar a liberação das viaturas para esse comboio, olha, vai sair agora a primeira viatura levando os presos para a unidade de prisionado por Aquecuara então todo um esquema de segurança sendo montado para a liberação então olha, o comboio, como eu falei, vai ser escoltado eles querem levar o menor tempo possível daqui até a unidade de prisionado por Aquecuara são 167 detentos que ocuparam a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que hoje nessa data histórica, após 110 anos, está sendo desativada finalmente os presos estão aí dentro fazendo muito barulho quando passam os detentos, eles estão indo seguindo agora por último, vem aquele ônibus ali com uma quantidade maior de detentos ainda tem, dando mais 6 viaturas para levar esses presos aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para a unidade de prisionado por Aquecuara que passa a abrigá-los só para lembrar, muitos familiares agora já estão aqui na frente no início da manhã eram poucas as pessoas agora já aumentou a quantidade de familiares aqui no local para acompanhar a despedida muita gente que chorando aqui nessa ida e agora a gente está pegando a última viatura está levando o preso sendo escoltada pelos militares da força tática oficialmente a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa deixa de funcionar, fazer parte do sistema prisional do estado do Amazonas e a partir do mês que vem passa a integrar as unidades da Secretaria de Estado de Cultura que deve transformar o local em um museu Dani Obrigada Márcio Azevedo pelas informações sempre muito atuais em cima do lance obrigada Márcio Azevedo então nesse momento já saiu o comboio obrigada Márcio eu queria ver um pouco mais das imagens aéreas a gente tem o RC Copp nesse momento sobrevoando o centro da cidade a gente mostrou ao vivo para você tanto de baixo de terra quanto por cima pelo RC Copp as imagens que você tem agora são imagens aéreas do comboio que está nesse momento transportando os últimos 167 detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que a partir de hoje começa com um processo total de desativação saíram os últimos 167 presos eles estão nesse momento dentro desses carros escoltados por carros da Polícia Militar em deslocamento para o presídio de Puraquequara a cadeia Raimundo Vidal Pessoa começa então o processo agora de retirada de materiais conforme nos informou o secretário executivo de segurança pública Major Rebello começa um processo então de retirada de materiais e depois a preparação do prédio histórico um prédio de 110 anos que vai abrigar museu e outros espaços culturais da cidade você acompanha então o deslocamento dos presos para o Puraquequara a gente vai ficar acompanhando esse assunto ao longo de todo o dia porque o Márcio Azevedo tem informações que lá eles podem não serem tão bem recebidos assim lá no Puraquequara claro que a Secretaria de Segurança está criando todo um ambiente para que isso não aconteça mas de qualquer jeito é um momento importante aí da história carcerária da nossa cidade e que você acompanha ao vivo Walter Cardoso nesse momento o comboio já está em que rua da cidade? Oi Dani, ele está aqui na Avenida Carvalho Leal como quem vai pegar a tendência é que ele pegue a Avenida Silves para fazer esse trajeto até o Distrito Industrial chegando ali a tendência é que o trajeto seja até a rotatória para eles pegarem a Avenida General Rodrigo Otávio e então sigam até a Avenida Puriti em direção ao Distrito Industrial e então por Aquequara por enquanto, como a gente vai mostrando aqui de cima a movimentação continua tranquila os cruzamentos estão sendo fechados para que os carros passem sem nenhum tipo de problema mas mesmo com a retenção, com o fechamento desses cruzamentos os carros não estão, os cruzamentos não estão ficando engarrafados são questão de dois minutos até que todo o comboio passe então o trânsito acaba não tendo muito reflexo tem quem está precisando utilizar essa área, fazer o cruzamento aqui da área e continuar tendo uma vida muito tranquila, Dani Nesse momento então a gente está acompanhando o bairro da Cachoeirinha é isso? Eles devem pegar as ruas da Cachoeirinha para acessar a área do Distrito, é isso? Exatamente, Dani, eles estão agora aqui em direção à Avenida Silves para fazer justamente esse trajeto a gente sabe ali que eles devem pegar a rotatória e ir em direção à Avenida Rodrigo Otávio que é um caminho relativamente tranquilo nesse horário da manhã se for mais para o horário da tarde para o horário de meio-dia e seis horas da tarde é que o fluxo de veículos nessa área é grande mas nessas primeiras horas da manhã a tendência, o que a gente observa aqui de cima é um trânsito bem tranquilo sem nenhum tipo de retenção, ocorrência ou algo que complique essa transferência Obrigada, Walter Cardoso com as informações e imagens ao vivo do Alex Gomes sob o comando do comandante Robson muitíssimo obrigada a equipe do RC Cop acompanhando então o factual do dia a desocupação completa da penitenciária da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Obrigada, Walter, amanhã a gente volta então com você até lá Olha só, agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com Adriane Diniz e com a Deilson Albuquerque eles também estão ao vivo pela 93.1 e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar Olá meninos, tudo bem? Tudo bem, Daniela Então, vocês estão acompanhando também pela rádio todo esse processo de desocupação da Raimundo Vidal Pessoa já não é de hoje, né? Há pelo menos 15 anos tem essa programação, Adriane e a Deilson e pelo menos há 6 anos, né? O Conselho Nacional de Justiça disse que não tem a menor condição de um ser humano habitar aquele local já não é tarde, então ela será desativada, é isso? É, Daniela, isso já deveria ter acontecido a última condenação de recomendação do CNJ foi agora em 2014 dois anos depois a unidade está sendo desativada finalmente a parte feminina foi em 2014 e agora essa e a gente está agora na expectativa do que vai acontecer a partir dessa transferência afinal são mais de 170 presos que vão ali para o Puro Aquecuara e como isso vai acontecer? A gente sabe que existe a presença de facções criminosas nas unidades, não sabe o que está previsto o que pode acontecer, os movimentos possíveis alterações no sistema penitenciário a partir dessa transferência que já deveria ter acontecido há muito tempo como você muito bem disse Inclusive, Daniela, a população que mora ali nos arredores nas cercanias da Raimundo Vidal Pessoa na zona central de Manaus fica feliz, contente com essa desativação inclusive já era um pedido até deles há um bom tempo devido à periculosidade que eles próprios que vivem ali nas proximidades ficam felizes Agora, por outro lado, existe a questão dos familiares destes detentos que, segundo eles, agora vão para locais um pouco mais distantes locais que eles não sabem como é que vai ficar a situação deles quando eles chegarem lá como é o caso do Poraquecuara na zona leste da capital da Amazonas Então, existem esses dois lados o lado da população que mora nos arredores da cadeia pública que fica um pouco feliz fica louvando essa atitude aí e do outro lado, os familiares da população carcerária que fica preocupada com o futuro desses que são transferidos agora para a zona leste de Manaus Familiares, inclusive, que a gente mostrou agora ao vivo na entrada do Márcio Azevedo ficou muito claro ali que muita gente parentes desses 167 presos foram para a porta da Raimundo Vidal Pessoa na tentativa de vê-los ali durante a saída entre a saída, entre o portão e o carro e realmente as pessoas estavam bem preocupadas mas, enfim, a decisão está tomada e, gente, como a gente bem sabe quem já entrou lá fazendo reportagem eu já tive essa oportunidade Adriane, acredito que também é um lugar realmente insalubre, terrível sem a menor condição de um ser humano sobreviver que dirá se recuperar como deveria ser, na verdade, uma das intenções de uma prisão, de uma detenção não apenas, exatamente, não apenas retirar aquela pessoa que é perigosa para a sociedade, mas de alguma maneira reconduzi-la para o caminho do bem novamente, ali não tem a menor condição que isso aconteça de fato Vamos mudar de assunto, né? A Câmara Federal aprovou a primeira das várias aprovações pelo menos quatro aí da PEC, que limita gastos públicos é a PEC 241 só se falou isso em redes sociais no noticiário de ontem, né Adriane? Isso mesmo, Daniela a PEC 241 é conhecida como a PEC do teto e ela limita os gastos públicos a sessão durou mais de 10 horas houve uma votação ali bem tumultuada com provocações entre oposição e situação, mas foi aprovada no primeiro turno por 366 votos a 111 para que siga precisa agora de uma aprovação no segundo turno vai também para o Senado se houver alguma modificação lá volta para a Câmara só para que se entenda o que significa isso é como se o governo federal fosse uma família e tem um orçamento com esse orçamento seria o salário do trabalhador ele precisa pagar todas as suas despesas o que acontece hoje é que o Brasil está consumindo mais do que ganha está gastando mais do que recebe e o rombo previsto para este ano é de 170 bilhões de reais por isso o governo Michel Temer apresentou essa proposta para tentar equilibrar os gastos públicos e conseguir aí durante 20 anos recuperar essa estabilidade econômica para a turma favorável a esse projeto eles acreditam que ela vai dar uma margem para que se garanta a reestrutura da economia brasileira um poder de crescimento maior mas para quem é contrário eles estão preocupados com o limite de gastos e que isso prejudique por exemplo setores essenciais como a saúde e a educação hoje de acordo com a Constituição Federal existe uma parcela fixa do valor líquido que é no caso o orçamento do país para a saúde e educação a saúde ali é cerca de 13% e a educação 18% quando você estipula esse valor fixo quanto o governo arrecadou vai para lá e agora com essa nova mudança que a PEC precisa mudar a Constituição para poder aprovar esse novo processo econômico brasileiro ele estipula a inflação ou seja se no final do ano a inflação atingir 7,5% por exemplo os gastos não vão poder crescer mais do que isso vai ser limitado a esse valor então isso está gerando muita confusão lá em Brasília né Adel? sem dúvida inclusive alguns especialistas ouvido aí pela imprensa nacional eles referenciaram inclusive Dani telespectadores também nossos ouvintes que ano passado por exemplo nós tivemos aí o impostômetro né mostrando que foram investidos pelo menos arrecadados dois trilhões de impostos né o que segundo esses profissionais também especialistas se fosse muito bem distribuído esse dinheiro esses dois trilhões de impostos arrecadados o Brasil por exemplo viveria uma situação muito melhor os salários por exemplo não seria esses que nós temos aí e principalmente a educação e a saúde seriam muito bem beneficiadas porque esses dois trilhões daria muito bem para favorecer várias vertentes vários vetores principalmente segmentos por exemplo a educação e a saúde que é o que está em voga aí sendo discutido inclusive a bancada do Amazonas Dani votou com o governo federal né os nossos oito parlamentares que acompanham a Câmara Federal votaram juntos aí a favor dessa proposta o Michel Temer pretende aprovar essa PEC até o final do ano está se articulando bastante para isso inclusive no domingo fez um jantar aí para 200 deputados e eles conseguiram aí essa aprovação no primeiro turno mas como eu falei antes é um processo longo ainda se for para o Senado houver alguma modificação nessa PEC vota começa tudo de novo né até que seja aprovado em dois turnos sem nenhuma alteração e o governo federal encontra uma dificuldade com essa nova oposição que é formada por PT PCdoB Rede PSOL e PDT é são pelo menos aí quatro fases né tem que ser aprovado nas duas casas como você acabou de dizer volta o processo desde o início se houver alguma modificação quase impossível não haver teria que ter uma articulação política muito grande agora o que chama a atenção é que além dessa oposição PT PCdoB PSOL todos esses que você citou que aí tem uma bandeira política também ideológica em ser contra esse projeto de emenda constitucional a PEC especialistas também vão contra porque colocam um prazo muito grande do limite desses gastos que é de 20 anos então eles acreditam assim 20 anos a economia não pode ser planejada esses gastos sobretudo em saúde e educação levando em consideração a situação que a gente tem hoje no país é como se estivesse congelando esse tipo de gasto limitando esse tipo de gasto para as próximas duas décadas que eles consideram então um tempo de mais será possível que em duas décadas o Brasil não vai melhorar e possa ampliar os gastos sobretudo em saúde e educação hoje não dá mas como estará daqui a 20 anos então os especialistas fazem justamente essa crítica são especialistas da área econômica e também especialistas da saúde e da educação que seriam os setores que podem ser os mais afetados quando que daqui a 10 anos a economia tenha ser recomposto a inflação esteja baixa aí você não vai poder investir mais na saúde e na educação porque vai ter esse fator limitante que é o valor que vai ser o IPCA que é o índice que define a inflação então essa é a preocupação não nos dois três primeiros anos mas daqui para frente e há também uma outra uma outra medida dentro dessa PEC que influencia diretamente o trabalhador que é o salário mínimo e ele ficaria ficaria limitado também ao IPCA então se a inflação chega a 7% no final do ano o salário mínimo pode aumentar até 7% o que significa na prática é que o trabalhador cerca de 48 milhões de brasileiros recebem o salário mínimo não vão ter ganho real ele vai só receber um pouquinho a mais para recompor a inflação mas na prática não vai ganhar um real a mais no salário mínimo na verdade vai abater um pouquinho a inflação mas a inflação é maior que 7% então sempre vai estar em desvantagem esse reajuste do salário mínimo que você acabou de falar quase 25% dos brasileiros é o teto é o que consegue ganhar para sustentar a sua família a gente está falando então de um assunto nacional vou voltar a gente falar um assunto local voos atrasados até cancelados no aeroporto Eduardo Gomes já normalizou gente? a informação que a gente tem é que já foi normalizado Daniela foi por volta de 6 e 20 da manhã da noite perdão até cerca de 11 da noite a pista do aeroporto ficou sem sinalização que são aquelas luzes que orientam os aviões que vão pousar aqui e por conta disso houve cancelamento de 4 voos também atraso de outros 3 e houve remanejamento de algumas aeronaves elas foram para o aeroporto de Boa Vista também de Santarém e de Ponta Pelada aqui em Manaus esses voos vinham do estado do Pará vinham de Santarém vinham também de Quaritia voos vinham de Miami que foi necessário suspender ou cancelar por conta desse problema de sinalização na pista e até o momento não se sabe o que aconteceu lá né Adilson não tem informação a equipe técnica está avaliando mas não se sabe o motivo de ter acontecido isso lá no aeroporto o que causou muito transtorno para a população principalmente aqueles que iam sair de Manaus isso causou e simplesmente apagaram as luzes da pista é isso? apagaram as luzes que é o balizamento que é por onde eles levam em consideração que pista devem ir ou que pista devem pousar e aí sem as luzes não dava para fazer esse serviço mesmo com o apoio técnico do corpo de bombeiros que fica com uma equipe de plantão lá não tinha essa sinalização e por isso aconteceu esse cancelamento de pelo menos 4 voos e 3 voos ficaram atrasados Adilson falou que é ruim para quem está aqui mas eu acho bem pior para quem vem de fora já pensou quem vem do sudeste gasta aí 3 horas e meia 4 horas para chegar até Manaus Miami 5 horas aí de repente você tem que ir para Boa Vista Santa Arim ou mesmo parar no Ponta Pelada já aconteceu uma vez de um voo comigo a remeter e aí há muitos anos atrás e teve que parar no Ponta Pelada que é um aeroporto da base militar ele não tem um trabalho normalmente o avião chegou a descer mas a gente chegou a ficar 2, 3 horas dentro do avião para os militares chegarem ter toda aquela questão burocrática colocar a escada já que lá não tem túnel porque é um aeroporto militar é um transtorno muito grande quando você vem de viagem tudo que você quer é chegar na sua casa dormir na sua cama a gente imagina o transtorno que não foi para essas pessoas na noite de ontem e muitas pessoas podem até pensar né Dani que aquelas luzes ali simplesmente porque não desceu algo parecido mas não tem todo o sistema de segurança mesmo aquelas luzes ali elas são suma importância até porque lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes para quem está acostumado a voar sobrevoar ali descer subir também a gente sabe que a pista é totalmente escura e o que serve de orientação para pouso e decolagem exatamente para não ter nenhum problema são essas luzes uma espécie de olho de dragão que fica ali dando direcionamento para a aeronave dois voos que sairiam daqui que foram cancelados foi um para Porto Velho e outro para Boa Vista Adriane Diniz e Isadeilson Buquerque muito obrigada por esse bate-papo daqui a pouco eu volto então com vocês ótima terça-feira para quem acompanha a gente aí nesse momento pela Rádio Acrítica mas a gente convida claro que continue com a gente até 8 horas com a Crítica Notícia e também aqui no Manhã No Ar até 5 para as 8 daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo até já gente até já porque agora são 7h25 a gente vai te mostrar você que está chegando agora com a gente muito bem-vindo o que já foi notícia até esse instante aqui no Manhã No Ar Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esvazia a cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa a transferência de toda a população carcerária iniciou na manhã desta terça-feira a unidade foi inaugurada em março de 1906 para receber presos provisórios Secretaria de Segurança Pública divulga balanço dos índices de homicídios no interior e na capital houve redução de 25% nos casos segundo a Secretaria de Segurança a diminuição se deu por causa das ações integradas e do auxílio de redes sociais porto privatizado de Manaus que tinha sido embargado na semana passada por falta de licença ambiental já está funcionando normalmente de acordo com o IBAMA o desembargo aconteceu após as empresas operadoras do porto apresentarem soluções para o problema de irregularidade ambiental detectado durante a operação a Juricaba na última quinta-feira Instituto de Proteção do Meio Ambiente do Amazonas aplica cerca de 300 mil reais em multas no município de Jutaí a operação do IPAAM realizada no mês de setembro identificou diversas irregularidades no município e a principal delas foi cometida pela própria prefeitura também foram apreendidos quelônios que estavam em uma embarcação E o dia das crianças é amanhã se você ainda não sabe para onde levar seus filhos então fique atento porque tem uma programação gratuita acontecendo na Ponta Negra desde o último fim de semana para falar mais sobre essa programação programação para essa quarta eu volto a falar ao vivo com a Té Amorel não é isso Té? Quais são as atividades oferecidas? É isso sim Dani são muitas atividades oferecidas até porque o espaço que está sendo ocupado na Ponta Negra é um espaço onde normalmente não existem muitas atividades é ali na segunda parte da Orla da Ponta Negra na parte que já foi reformada próxima ao calçadão e ali foi montada toda uma grande estrutura onde é possível que a criança possa fazer atividades lúdicas atividades criativas participar de apresentações circenses e também tem muitos brinquedos para quem quiser se divertir para falar um pouquinho dessas atividades e sobre cada uma delas eu tenho aqui a Marcele Travassos que é produtora de eventos e que está ajudando a coordenar esse espaço bom dia Marcele Marcele vamos falar um pouquinho do que as crianças estão se encantando mais durante essa temporada de diversão que acontece lá na Ponta Negra bom dia o que está mais chamando a atenção é a nossa pista de bike onde as bicicletas são feitas de madeira e a criança ela não pedala ela usa os próprios pés para se locomover com a bicicleta então tem chamado muita atenção das crianças os pais têm gostado bastante dessa parte do evento inclusive essa é uma maneira hoje em dia a maneira mais indicada para você ensinar uma criança a andar de bicicleta é você colocar ela numa bicicleta sem pedal para ela aprender primeiro a se equilibrar agora tem também ali tabuleiro pebolinho humano quer dizer a criança se coloca dentro do brinquedo não é isso? o pebolinho humano tem sido um grande sucesso porque não só as crianças como os pais também então tipo assim as famílias entram para brincar juntos então é família contra família é muito divertido eles têm gostado bastante e sobre as atividades artísticas como é que funciona a parte do circo por exemplo? então a gente tem o circo as apresentações são de uma e uma hora com o espetáculo dura 30 minutos e a gente tem o palhaço o acrobato tem o mágico o malabarista então todos eles fazem uma encenação e é durante 30 minutos que é bem bacana agora Marcele existe um preço diferenciado para cada um dos brinquedos tem aqueles brinquedos também que as crianças já estão acostumadas para crianças pequenininhas como os brinquedos infláveis como é que está sendo de quanto a quanto está variando para quem quiser participar dessas atividades cada um desses brinquedos que a criança pode aproveitar durante a temporada de diversão o valor é a partir de 5 reais a 15 reais dependendo da brincadeira que a criança vá 15 reais seria o que por exemplo? 15 reais por exemplo seria o Smart Skate que é uma nova tendência do skate elétrico que é bem legal também e fora isso vocês também estão recebendo doação de brinquedos para onde vão esses brinquedos? como é que se pode receber essas doações para quem quiser também aproveitar e dar aí uma lição de solidariedade? então a gente está na verdade a gente tentou fechar uma parceria com uma instituição mas a gente está verificando uma outra instituição a gente está guardando os brinquedos e é só chegar lá na bilheteria e entregar os brinquedos que a gente está arrecadando quer dizer arrecadação de brinquedos muita diversão tem um telefone também né Daniela para quem quiser mais informações você sabe o telefone de cor? não tá esse é o 3348 8434 para quem quiser mais informações mas aí eu aproveito para informar os pais viu Dani que essas atividades vão só até o dia das crianças vão só até amanhã elas estão acontecendo todos os dias desde o fim de semana na segunda etapa da Orla da Ponta Negra de 4 da tarde até as 10 da noite agora a Marcelo já me falou aqui que existe a possibilidade quem sabe depois com o pedido dos pais de ampliar isso aí tem muita gente pedindo e quem sabe até o fim do ano a gente possa contar aí com uma segunda temporada de diversão com todas essas atrações vale a pena conferir principalmente para quem amanhã estiver de folga estiver de feriado pois é Teoria tem Ponta Negra tem os shoppings da cidade que oferecem várias atrações de graça ou com preços populares tem programação no Teatro Manauara tem programação também no Musa no Museu da Amazônia tem programação da Secretaria de Cultura opção que não falta na cidade não tem desculpa a gente dizer ai feriado o que eu vou fazer com minhas crianças que estão em casa tem essa desculpa não e a gente está mostrando desde a semana passada todas essas opções aqui no Manhã no Ar obrigada por enquanto Teia daqui a pouco a gente conversa de novo olha agora são 7h31 a gente faz mais um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com muito mais informação para você não sai daí não a gente inclusive vai falar das modificações do Boi Bumbá Caprichoso anúncio que foi feito oficial ontem tudo isso e muito mais já já a gente está de volta Música Música Legenda Adriana Zanotto